Loja em volta logo! É a cabeça de mim, filho! Tope todas nossas porcarinhas aqui! Loja.com.br Olá, amigos dos videogames! Temos aqui uma novidade interessante! Sonic Frontiers, a IGN, teve exclusividade e mostrou o tão inspirado mundo aberto de Sonic! Que já teve jogos de mundo aberto de Sonic! ou morador de rua. Se você me quer, me leve para algum lugar. Não sabes. Ele não tem forças para trabalhar. Tô suado, tô suado. Não me interessa se tá suado. É que eu tava na academia. Qual foi o último jogo do sonho que você jogou? Bem, veja bem, eu joguei o Sonic de celular. João, do que Sonic de celular? Aquele que vai assim de trás. Endless. Endless. É só o último que você jogou. Endless. Diferente desse filha do mar. Carinho. Eu sou um grande fã de Sonic. Para mim os melhores jogos de bichinho, que eu falo que é de bichinho bonitinho que existe na face da terra, é Super Mario e Sonic. Primeira coisa que eu posso dizer desse Sonic Frontiers. Sonic Frontiers ainda não me convenceu. Não é porque eu sou chato. Chato! Vou provar as coisas que me incomodam. Primeira coisa, eu sempre sonhei em um dia ver um jogo do Super Mario e do Sonic com a qualidade do novo Ratchet & Clank. Qualidade cinematográfica. Qualidade de um filme da Disney e pizza. Esse sonho que ela vê de ficar mais distante. Por quê? Porque a Nintendo tem um videogame portátil. Então vai ser difícil evoluir graficamente. Não, mas essas imagens estão mostrando aí. Então, eita até. O Sonic está muito lindo esse Frontiers. Eu gostei. O que acontece é que a Sega sempre está com o pé lá atrás. Por quê? Porque ela trabalha com a Nintendo. Então tem que lançar para o Nintendo, para o Playstation. É muito bonito. É lindo, é. Mas não é o que eu sempre sonhei. Um gráfico de nova geração, pelinho por pelinho. A floresta mágica. É um gráfico super bonito, mas ali. É exigente você, né? Não é exigência. Os videogames evoluem. A Nintendo e a Sega estão sempre para trás. Mas eu estou vendo essa versão aqui. Está muito melhor do que você está falando aí. Muito bonito. É o melhor Sonic já feito. Visualmente muito bonito. Outra cagada gigantesca dessa demonstração do mundo aberto. Os caras botam uma música de fundo que eu acho que é um funeral. Achei que a ilha inteira tinha morrido e o Sonic estava sozinho na terra andando por aí. Porque é um desespero. É tão depressivo que quando eu comecei a assistir eu achei que era um vídeo feito por fãs. Eu acho que não é. Não vem tão tristeza. Você ouve os barulhinhos? Mas de fundo é. Empolgante. Aí começa já a dar uma tristeza de assistir. Outra coisa que é estranha. Fica esse mundo meio vazio. Tem um bichinho ali e um passarinho que voa. Um coelhinho. Mas é tão porco que parece que o Sonic está realmente sozinho. Mas espera aí, Rodrigo. A IGN falou que ela teve acesso ao mundo aberto. Não é um jogo final. Olha o meu pênis mole. Mundos abertos tem vida. Você joga o Horizon for Beatles os bichos estão andando ali. Você anda pra lá parece um inimigo. Eu não vi um inimigo comendo o jogo. Quem foi? Claramente o jogo não está pronto. Larga de ser chato. Então vende direito. Bom, aí agora você me calou. Você já faz um vídeo que não convence os fãs. O filho da p*** do Sonic está andando no gravacinho. Eu não vi. Um inimigo no meio da fase é uma demonstração de onde o Sonic vai com esse mundo. Eu achei bonito. Parece legal. Ele explora. Anda pelos vaguninhos. Desliza. Cata itemzinho. Até mostrou pequenos puzzles que se resolvem pra você ganhar alguns itens que não explicam exatamente o que é. Como todo jogo de mundo aberto eu espero que ele chegue em um local e tenham fases. Porque pra mim os últimos Sonic me conheceram muito. Eu adorei o último Sonic Generation que é ele com quem? Com o Shokini. É o Sonic moderno com o Sonic antigo. Tem fases laterais fases modernas. É muito louco. E na sequência saiu o Sonic Forces que é a mesma pegada. Extremamente divertido. Lateral e um pouco mais moderno. Aqui deram um passo além que eu acho necessário. Um jogo de mundo aberto do Sonic. Isso funciona. Olhando assim eu achei muito gostoso. Ele corre para lá. Ele explora. Fica a dúvida. Vão ter fases? Vão ter chefes? Claro que sim. Acredito. Que sim. Não é só um jogo de você andar na floresta do cara e não ter ninguém. O que me deu tristeza foi essa apresentação triste. A apresentação sem alegria e com o sonho de correr em um lugar sem ninguém. Um passarinho aqui e o filho de uma p*** dali. uma soniga parecia Sonic Death Stranding. O mundo está morrendo e o Sonic está sozinho. Mas eu acredito que vai melhorar isso daí só foi só uma demonstração para você conhecer um pouco o mundo sem interagir muito com ele. eu sou muito fã fiquei muito com o pé atrás. Ela seca. Saiu também o Sonic 2 agora para desportar os lobes. Então eu instalei. Sonic 2 o que? Do Mega. Agora eu sei porque choram. falando nisso vai sair agora o Sonic Origins que é uma coletânea dos jogos do Mega Drive que eu vou fazer questão de jogar porque esse jogo é de ser pai da minha vida. Torço para que o Sonic faça um trailer gameplay mais empolgante. Que eu veja essa coisa que eu falei nossa que divertido vai acontecer porque para mim o nome desse jogo seria Sonic Funeral vivendo numa erra sozinho com três passarinhos e quatro coelhos. É muito chato! Me deu tristeza de ver bonito mas ainda estou com o pé atrás. Aproveitando esse negócio que você falou que vai ser a coletânea vai ser anunciado amanhã uma novidade da SEGA que ninguém sabe ainda o que é. Vai ter um evento no Japão às 8 horas das 8 horas do Brasil de amanhã e aí o único mistério que ficou foi que os caras fizeram um bolinho do controle do Master System e os envolvidos no pagode são os caras que criaram já aquele mini negocinho da SEGA mini não sei o que tem então estou achando que vai ser um video algueninho retro do Max do Mega Você falou do Max? Não! Do controle do Master System do Master Então é controle do SEGA Gênesis Então você não sabe o que você está falando? Eu sei sim que eu penso que fizeram aí até uma foto do controle do SEGA Gênesis que parece um toroço E eu sei que no final desse vídeo vamos ver se você não for mal dos caras cheats Eu sempre esqueço de vocês vamos dizer só pense em gráfico que eu falei no Ratchet & Clank imagina o Sonic com esse visual eu sei que vocês não ligam para gráfico nem de jogo cartoon porque quando saiu o Ratchet & Clank vocês criticaram mas quando saiu o Tonico campeão o Tonico ficou no coração então perto do Tonico o Sonic é Playstation 6 se Sonic tá Playstation 6 o Ratchet & Clank é Playstation 7 bem-vindo ao futuro um beijo no coração de vocês meus amigos Sky X Ratchet & Clank Curso de desenho dos e monstriologos apenas de maneira rápida e divertida nosso método de criação de personagens é você criar o seu e ainda ganho um desenho original Salto Rodrigo, porque eu louco!